Se tinha uma empresa que sabia incorporar nos jogos tudo que o ocidente gostava, sem dúvida essa empresa era a SEGA A SEGA nunca foi uma empresa japonesa, suas raízes vêm dos Estados Unidos Ela se tornou uma empresa japonesa, mas ela sempre teve costumes muito ligados ao ocidente Mesmo sua sede principal sendo aqui no Japão Nos anos 90 isso era mais latente, havia um verdadeiro racha entre SEGA do Japão e SEGA da América Jogos eram produzidos por divisões americanas e divisões japonesas Jogos completamente diferentes O próprio Sonic foi bastante mudado, em razão do poder que a SEGA da América tinha nos anos 90 E não há jogo que incorpore mais essa ideia da SEGA ser uma empresa ocidental e fazer jogos para o ocidente Do que Kid Chameleon Um jogo que tinha tudo que fazia sucesso no ocidente naquela época E se você jogou na época, você já vai perceber todas as referências que o jogo tem E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje Como que foi a criação e desenvolvimento de Kid Chameleon Um jogo que foi produzido com mais de 100 fases Que você pode intercalar entre 9 personagens Que são o mesmo personagem Exatamente por isso o nome Kid Chameleon Porque o garoto pode se transformar como um camaleão muda de cor Então vamos começar o vídeo agora Porque tem muita coisa para se falar Então, bora! Desenvolvimento de Kid Chameleon Desenvolvimento de Kid Chameleon Eles dominavam tanto no Mega Drive quanto no Super Nintendo Num cenário desses Franquias como Sonic e Mario Liderando absolutas Enquanto outras vinham no rastro Faltaria espaço para que alguns jogos Tivessem o brilho que mereciam Um desses jogos foi Kid Chameleon Um game inovador Mas que ao mesmo tempo seguia o básico Da fórmula dos games de plataforma E é o desenvolvimento desse jogo que falaremos hoje Mas para isso precisamos saber Algo que a maioria dos gamers das antigas Reconhece intuitivamente O que é exatamente um game de plataforma E como começou esse gênero Os jogos de plataforma Talvez a definição mais simples para jogo de plataforma Seja a de um game em que o jogador Deve manobrar o seu personagem ao longo de níveis Como se fossem plataformas Para atingir objetivos em específico Enquanto enfrenta ou evita obstáculos e inimigos As opções de movimento mais comuns nesses jogos São correr e pular Essa descrição parece muito básica e genérica Não é mesmo? Afinal, os jogos de plataforma São a base dos subgêneros Que foram evoluindo Formando muito do que temos nos jogos hoje Talvez o primeiro jogo digno de caber nessa classificação Tenha sido o arcade Donkey Kong De 1981 Nesse jogo controlamos um carpinteiro Que na época não tinha nome E era chamado apenas de Jumpman Saltando plataformas E evitando ameaças para chegar ao topo Onde salva uma donzela Das mãos de um gorila O próprio Donkey Kong Saltar plataformas e evitar obstáculos Era o básico do gênero Num jogo pioneiro em vários sentidos O seu desenvolvedor Um tal de Shigeru Miyamoto O descrevia como um jogo de correr Pular e escalar Na falta de uma definição mais precisa Após esse arcade Revistas de game Passaram a se referir aos jogos parecidos Que vieram depois Como Donkey Kong Games Ou jogos estilo Donkey Kong A próxima evolução do gênero Veio num jogo que acabou ficando obscuro Ainda em 1981 Jump Bug Que chegou nos arcades Colocando jogadores para controlar um carrinho Que lembrava um Fusca Que saltava plataformas e atirava A grande inovação desse jogo Quase esquecido Foi a progressão lateral Se em Donkey Kong Tínhamos uma tela fixa Agora avançávamos da esquerda para a direita Saltando essas plataformas Outro passo adiante Veio no ano seguinte Em 1982 Com o arcade Jungle Hunt Jogo da Taito Além de elementos de plataforma Esse jogo trazia um efeito de plano de fundo E se movia mais lentamente Que os elementos que estariam à frente Criando duas camadas E uma ilusão de profundidade entre elas Era a chamada rolagem em parallax Outro pilar do gênero E de muitos outros jogos Tudo que esses jogos trouxeram Viria a ser unido com maestria Em 1985 Ao criar um jogo para Famicom Icônico console da Nintendo Na terceira geração O mesmo Shigeru Miyamoto Que havia produzido Donkey Kong Resolveu retomar o Jumpman Rebatizando como encanador Mario Que deveria salvar uma princesa Retomando também O conceito da donzela em perigo De Donkey Kong Porém o game incluía A progressão lateral E a rolagem em parallax Além de power-ups Que ajudariam o personagem E uma primeira fase que Apesar de já ser de ação a sério Funcionava também como um tutorial Servia para demonstrar As mecânicas do jogo Em seu nível mais básico Acostumando o jogador Para que enfrentasse situações Mais complexas Dessas mesmas mecânicas Nas fases seguintes O jogo como você já deve ter percebido Era Super Mario Bros Um dos maiores marcos dos videogames E sem dúvidas A maior base para todos os jogos De plataforma que viriam depois O sucesso de Mario Bros Foi absoluto E é até hoje Um dos jogos mais vendidos De todos os tempos E não seria de se espantar Que um sucesso desses Se transformasse numa tendência Na indústria Várias produtoras Incluindo a própria Nintendo Se lançaram na produção De inúmeros jogos Dos mesmos modos Que acabariam frequentemente Se tornando base Para subgêneros Dos jogos de plataforma Como shooters de plataforma Os metroidvanias E vários outros Porém com Super Mario Bros A Nintendo não conseguiu Somente a base De todo o gênero Mas também Um mascote Mario era a nova cara Da desenvolvedora Promovendo não só a franquia Como a empresa em si E sua marca Transformando-o Num símbolo de videogame Para opinião pública Mais uma vez Se tornaria uma tendência Uma empresa em específico Estava interessadíssima Em rivalizar o seu azul Com o vermelho da Nintendo A Sega queria entrar no jogo Para ganhar O mascote para a Sega A Sega tinha seu primeiro console O SG-1000 Em 15 de julho de 1983 O mesmíssimo dia Em que a Nintendo lançava o Famicom Porém logo o console da Nintendo Dominou o mercado Deixando a Sega para trás Nem mesmo o posterior E com o hardware mais poderoso Sega Mark III Mais conhecido no ocidente Como Master System Conseguiu chegar perto De bater a Big N A empresa tentou Seu próprio mascote De um jogo de plataforma Ainda no Master System O glorioso Alex Kidd Cuja história já conhecemos Aqui num vídeo do canal Porém apesar de ser Um ótimo jogo A desenvolvedora Ainda assim Ficava para trás Então a Sega Entendeu que para enfrentar A Nintendo em pé de igualdade Ela precisava de duas coisas Um hardware realmente potente E o mascote mais único Que incorporasse a imagem Da empresa O hardware em questão Foi lançado no final De 1988 Ostentando que virou Uma marca O 16-bit Logo na carcaça Do poderoso Mega Drive A Sega saia na frente Na quarta geração De consoles Mas ainda faltava Aquele mascote ideal E num jogo De plataforma Afinal Super Mario Bros Tinha sido uma receita De bolo Para os jogos do gênero Você pode até inovar Com alguns ingredientes Diferentes Mas a fórmula básica Se mantinha a mesma E aí temos o cenário Onde eu queria chegar A Sega queria um jogo De plataforma Com um mascote Para chamar de seu E era uma empresa Dividida Em vários estúdios Mais ou menos Independentes entre si Tinha a Sega RD1 Que produzia arcades A Sega RD2 Que focava nos consoles O estúdio 128 Que trabalhava secretamente Em inovações E vários outros estúdios Menores A maior parte Desses estúdios Se dedicou Em algum momento A essa tarefa A de criar um jogo De plataforma Com o mascote Que seria Entre aspas O garoto propaganda Da Sega Num desses estúdios O Sega Technical Institute Ou simplesmente STI Também entrou no jogo E a sua ideia Era um game De plataforma Chamado Dylan Charles A.K.A. The Chameleon Que durante o seu desenvolvimento Acabaria vindo a se chamar Apenas Kid Chameleon A produção de Kid Chameleon O Sega Technical Institute Era um estúdio pequeno E ficava nos Estados Unidos Longe da efervescência criativa Da Sega do Japão Na verdade Até então O STI Tinha produzido apenas um jogo Dick Trace Que tinha saído em 1991 Para Mega Drive E Master System Assim Entrar na corrida Por um jogo De plataforma Com um mascote Para a Sega Era uma oportunidade Para o pequeno estúdio Tentar ganhar notoriedade E prestígio Dentro da empresa A equipe do STI Não era formado Por nomes Muito conhecidos No mundo dos games Isso até então Claro Mas isso iria mudar No futuro O programador Chefe do projeto Por exemplo Era Mark Cerny Que no futuro Trabalharia para a Sony E participaria do desenvolvimento De jogos clássicos Como Crash Bandicoot E Spyro The Dragon Aquele era apenas O primeiro jogo De plataforma dele E também Da maioria da equipe O mascote Que eles escolheram Não seria um gordinho Barrigudo Como Mario Nem um garoto Orelhudo E bonzinho Como nosso querido Alex Kidd E sim Um guri durão Aquilo que os americanos Chamavam popularmente De B10 E nos Estados Unidos No começo dos anos 90 O estereótipo De garoto durão Envolvia Topete Calças jeans Jaqueta de couro E óculos escuros Esse guri Conhecido apenas Como Kidd Seria o rei Dos fliperamas Da cidade Capaz de encarar Qualquer desafio Mesmo os jogos Mais difíceis E é aqui Que o STI Buscando se diferenciar Da multidão De jogos De plataformas Já existentes Insere um conceito Que era inovador Naquela época A ideia Metalinguística De um jogo Dentro do jogo Hã? Como assim? Eu te explico Olha só O enredo do game Um novo fliperama Tinha chegado A cidade Era a última Novidade Tecnológica Em termos De arcade Uma máquina Cujo gabinete Era uma sala inteira Em que os jogadores Entravam E jogavam Pessoalmente Contra hologramas Num ambiente De realidade aumentada O jogo Se chamava Wide Side E logo Se tornou Uma sensação Em toda a cidade Mas algo Começou a dar errado O jogo Começou a ficar Real demais O boss Do game De algum modo Ganhou autonomia E passou a sequestrar Para dentro do game As crianças Que ele derrotava Durante as jogatinas Diante disso Diante disso O nosso herói Com sua fama De terror Dos fliperamas Resolveu encarar Mais esse desafio E tirar tudo isso A limpo Kid entra no jogo Com o objetivo De derrotar o boss E acabar com tudo aquilo Nosso objetivo Enquanto jogadores Era controlar o garoto Enquanto ele zerava Aquele jogo Para que nós Pudéssemos zerar O nosso jogo É Parece meio confuso Mas você entendeu Ou pelo menos eu acho Como eu disse antes Era um conceito inovador E confuso também né Porém apesar do conceito novo A base do gameplay Era uma velha conhecida Vou descrever para você E a conclusão Vai ser óbvia No jogo Deveríamos controlar Um humano Que progredia lateralmente Saltaria sobre plataformas Enfrentaria inimigos Bateria em blocos Para conseguir itens E power ups E teria como objetivo Chegar a uma bandeira Que marcaria o fim da fase É só isso mesmo viu Não parece que estamos falando De Super Mario por exemplo A equipe do STI Apesar de toda a inovação Da história Seguiu a risca A receita de Miyamoto E sui Então quer dizer Que mesmo com toda a história Metalinguística O jogo na prática Seria mais do mesmo A resposta é Não Partindo da receita básica O STI Implantaria novidades fundamentais Em dois elementos dela Os power ups E as bandeiras Que marcavam os finais Das fases Quanto aos power ups Eles consistiam em cristais Bônus E em capacetes especiais E esses elmos Ou capacetes Que reside a inovação Que dá nome ao jogo Os capacetes Ou máscaras São nove no total E Kid descobre que pode E deve utilizá-las Contra o próprio jogo Que ele quer zerar Afinal ao utilizá-los Ele se transforma Ganhando habilidades E uma aparência nova Tal qual um camaleão Capaz de mudar a cor De sua pele Daí o nome Kid Chameleon Os capacetes Transformam o nosso herói Num samurai Num mascarado Que lembra o Jason De sexta-feira 13 Um guerreiro pilotando tanque Uma pequena criatura Chamada Micromax Capaz de se esgueirar Por pequenas passagens Nos cenários E várias outras Cada qual com suas Habilidades especiais Tanto que as traz consigo Como as que adquirem Ao juntar quantidades Específicas de cristais Alternar entre os Diferentes capacetes E saber qual o melhor Deles para cada momento Em específico Foi algo pensado Pelos desenvolvedores Como uma das grandes chaves Para a progressão Do jogador Nesse game E aqui chegamos Na segunda inovação Que o STI propôs Essa progressão Implicava em chegar Na bandeirinha E passar para a próxima fase A cara do Super Mario Bros Certo? Aí que você se engana A bandeirinha em questão Nem sempre estava No fim da fase Poderia estar No meio dela Poderia ser acessível Apenas por pontos De teletransporte Fases poderiam Oferecer caminhos diversos Que dariam Em diferentes Outras fases Ou resumindo O jogo Não seria linear Mas um elemento Que apesar de não ser Totalmente novo Ainda tinha ares De novidade Considerando a maioria Dos jogos De plataforma Da época Na verdade O jogo Não ser linear Seria uma das principais Dificuldades Do game Pois ele não Contaria com o mapa E não contaria Também com o sistema De password Ou bateria De salvamento E os desenvolvedores Capricharam No número de fases 103 Descobertas Até hoje Como o caminho Não era linear O jogador Poderia passar Por um número Diversos delas Para zerar o jogo Os desenvolvedores Pensaram nisso Como um fator replay E uma curva De aprendizado Específica Para zerar o game O jogador Teria que jogar Várias e várias vezes Muitas delas Fazendo um mapa Próprio com papel E caneta Descobrindo fases E caminhos diferentes A cada jogatina E experimentando Qual transformações Com os capacetes Seria melhor Para explorar Cada tipo De level design No futuro Surgiriam Inclusive Alguns mitos De que o jogo Seria inzerável Isso não é verdade Mas o game Realmente Não é um dos mais fáceis Porém Como já mencionei O STI Não era o único Estúdio da SEGA Trabalhando Num mascote Kid Chameleon Versus Sonic O desenvolvimento De Kid Chameleon Ia de vento em popa Quando outro jogo Em produção Num estágio Ainda bem menos Avançado Chamou a atenção Da SEGA Era um projeto Desenvolvido Por um grupo Chamado Sonic Team Um jogo De plataforma Com um veloz Ouriço azul Com a mesma cor Do logo Da SEGA A empresa Viu em Sonic The Hedgehog O potencial Para se tornar O mascote Que queria Capaz De se associar E promover A imagem Da empresa Pela sua cor Seu carisma E sua velocidade Que poderia ser Associada Publicamente A capacidade De processamento Do Mega Drive Numa época Em que o grande Concorrente O Super Nintendo Já estava chegando Com tudo Assim a SEGA Elegeu Sonic Antes mesmo Do seu lançamento Postergando Outros projetos Que já estavam Bem adiantados Como Kid Chameleon Por exemplo O jogo Desenvolvido Pelo STI Só viu a luz Do dia Em 1992 Meses após O lançamento Do Sonic Kid Chameleon Não era visualmente Um dos jogos Mais bonitos Do Mega Drive E sua trilha sonora Apesar de boa Era um tanto repetitiva E vamos combinar Não era nada espantoso Num jogo Com mais de 100 fases Mas as suas inovações De história Estrutura E jogabilidade Funcionavam muito bem E era E continua sendo Um jogo e tanto Que conquistou O coração dos fãs Mas que na época Ficou um tanto esquecido Mais um jogo Que se tornou clássico Anos depois O incrível Kid Chameleon Kid Chameleon É um daqueles jogos Que na época Não fez tanto sucesso Assim E eu só fiquei sabendo Do jogo Anos depois Não sei de você Mas na época Eu não sabia Da sua existência Mas eu quero saber De você Qual a sua lembrança Com Kid Chameleon Eu estou muito curioso Me fala nos comentários Ah E não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber Um pouco mais Da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá Arroba No Instagram E no Twitter Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais